matemática para negócios o vídeo de hoje é sobre porcentagem eu sou liana ribeiro eu sou gestora de recursos humanos essa série de matemática para negócios está parada há algum tempo mas eu venho analisando o número de visualizações e tenho recebido comentários muito positivos nos meus vídeos então eu me senti motivada a fazer mais um vídeo dessa série e espero que vocês gostem nesse vídeo nós vamos ter dois estudos de caso com uso de porcentagem esse é o primeiro Cristina começou a trabalhar em um escritório com salário de 900 reais esse salário gente é fictício tá bom é só para o uso aqui da nossa aula é hoje o salário mínimo é maior que 900 reais mas para esse estudo de caso vamos usar o salário de 900 reais tá bom após três meses o patrão aumentou o salário em 20% só que lá na entrevista de emprego foi prometido a ela que quando ela completasse um ano de trabalho o salário dela seria de mil e 500 reais então para esse salário para alcançar esse salário ela vai precisar receber um novo aumento e é isso que o estudo de caso quer saber agora note a frase que nós precisamos completar olha para o seu salário chegar ao que foi prometido ela deve ter um novo aumento de aproximadamente aproximadamente então note bem essa palavra aproximadamente ela vai determinar como que nós vamos escrever a resposta final ok então vamos lá o salário dela inicial 900 reais e após três meses ela ela teve um acréscimo de 20 porcento né então vamos descobrir qual é o salário dela após três meses de trabalho então 900 reais mais 20 porcento de 900 vamos na calculadora e fazer esse cálculo para achar a porcentagem porcentagem de algum número você pega ele e multiplica pela porcentagem tá então é 900 vezes 20 e aí você clica no sinal de porcentagem então 20 porcento de 900 é 180 e então 900 mais 180 é mil e oitenta reais esse é o salário dela após três meses de trabalho agora nós precisamos descobrir qual é a porcentagem de aumento para ela ter e ter um salário de 1500 então esse caso aqui nós podemos usar a regra de três simples então nós determinamos que esse salário de mil e oitenta é o salário dela atual é o equivalente a 100 porcento então 100 porcento do salário dela é mil e oitenta e eu quero saber qual é a porcentagem para mil e quinhentos então aqui é o x da questão eu quero saber essa porcentagem aí de mil e quinhentos em relação a mil e oitenta aqui a regra de três a gente usa a gente usa a multiplicação em x né então vou multiplicar mil e oitenta por x e vou multiplicar mil e quinhentos por cem então nós vamos ter mil e oitenta por cem então já fiz aqui a multiplicação em x então mil e oitenta por cem então mil e oitenta por cem vai ser igual a mil e quinhentos vezes cem essa multiplicação é muito fácil olha você põe mil e quinhentos e acrescenta os dois zeros do cem é bem facilzinho né agora nós vamos isolar o x que é a porcentagem que nós queremos saber e vamos pegar os cento e cinquenta mil e quinhentos e dividir por mil e oitenta aqui mil e oitenta tá multiplicando x se eu passo pro outro lado da expressão ele vai inverso ele vai dividindo então o x a porcentagem de mil e quinhentos em relação a mil e oitenta então nós vamos ter um resultado de cento e trinta e oito vírgula oitenta e oito por cento podemos arredondar para oitenta e nove por cento né então esse é o resultado cento e trinta e oito vírgula oitenta e oito vírgula oitenta e nove por cento então essa é a relação da porcentagem de mil e quinhentos para mil e oito para mil e oitenta então basta diminuir né cento e trinta e oito vírgula oitenta e nove por cento menos os cem por cento originais então nós temos aí trinta e oito vírgula oitenta e nove por cento que precisa ser acrescentado ao salário de três meses só que a frase diz deve ter um novo aumento de aproximadamente trinta e oito vírgula oitenta e nove por cento nós temos que arredondar para mais então a resposta é ela deve ter um aumento de aproximadamente trinta e nove por cento e vamos ao nosso segundo estudo de caso aqui dessa aula uma empresa tem 200 funcionários 60 por cento desses funcionários são mulheres dentre as mulheres 40 por cento tem filhos e dentre os homens 50 por cento tem filhos o percentual de funcionários que não tem filhos é o que eu quero saber nesse estudo de caso tá então o percentual que não tem filhos então vamos lá nós temos 200 funcionários desses 200 funcionários desses 200 funcionários 60 por cento são mulheres então vamos já descobrir de cara o número de mulheres vou pegar o total de funcionários 200 e multiplicar por 60 por cento vamos pegar nossa calculadora aqui pegar 200 vezes 60 por cento então nós temos um total de cento e vinte mulheres então nós já sabemos a quantidade de mulheres vamos descobrir a quantidade de homens temos 200 funcionários menos cento e vinte mulheres nós vamos ter um total essa conta também é fácil mas vamos fazer aqui na calculadora por cento e vinte dosentos menos cento e vinte igual a oitenta temos oitenta homens trabalhando nessa empresa agora vamos descobrir quantas mulheres têm filhos tá então a informação é que quarenta por cento das mulheres têm filhos então vamos pegar o valor a quantidade de mulheres só, 120, e vamos multiplicar por 40%. Então, vamos ver quantas mulheres têm filhos. 120 mulheres vezes 40%. Então, nós sabemos que 48 mulheres têm filhos. E a informação é que 50% dos homens têm filhos. Então, vamos descobrir quantos homens têm filhos. Eu tenho 80 homens na empresa vezes 50%. 50% é sempre a metade do valor. Então, é só dividir 80 por 2. Nós vamos ter 40 homens. 40 homens têm filhos. Então, nós já sabemos, já temos todas as separações dos valores de funcionários. São 120 mulheres, 48 têm filhos. São 80 homens, 40 têm filhos. Vamos descobrir, então, o total de funcionários que têm filhos, né? Então, é só somar 48 mulheres que têm filhos, mais 40 homens que têm filhos. Nós temos aí um valor de 88 funcionários com filhos. Então, vamos pegar o valor total de funcionários, 200, menos o valor de funcionários que têm filhos, 200 menos 88. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 200 menos 88 que têm filhos. Então, nós temos 112 funcionários sem filhos. Já é a resposta? 112 funcionários sem filhos. Ainda não. Por que não é a resposta? Porque o estudo quer saber o percentual. Então, agora nós temos que descobrir quantos por cento são 112 funcionários. Então, nós vamos usar a regra de 3 de novo. Eu vou determinar que 200 funcionários é 100% da empresa. E aí, eu quero saber de 112, quanto que é essa porcentagem, é o x. Então, a regra de 3 é aquela multiplicação em x. 200 multiplica x e 112 multiplica 100. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 200x é igual a 112 vezes 100%. Então, nós vamos ter aí o valor. Eu vou apagar agora esse x, que ele não andou junto com a letra. Então, o cálculo é 200x igual a 112 vezes 100. Essa conta é bem fácil. A gente repete 112 e acrescenta dois zeros do 100. Então, a gente tem aí 11.200. Continuando, vamos isolar o x e a gente tem 11.200 dividido por 200. Aqui, o 200 está multiplicando. Eu passo ele para o outro lado da expressão, dividindo. Então, esse valor de x é 11.200 dividido por 200, igual a 56%. Essa é a porcentagem de funcionários sem filhos. Resposta, 56% dos funcionários não têm filhos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula de Matemática para Negócios. Eu tenho um blog específico onde eu posto esses vídeos e esse material, que é o casosdematematicaparanegócios.blogspot.com.br. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar uma curtida. E se você desejar, você pode assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. É só lembrando que o meu canal Liana Ribeiro não é um canal só de matemática. É um canal de educação em geral. É um canal bem variado. Então, se o seu interesse é só em matemática para negócios, o ideal é que você me procure, então, diretamente lá no blog. Assine o blog, que aí você vai saber quando eu postar vídeos novos, tá bom? Mas se desejar um canal com conteúdo bem variado e bem interessante, assina o canal no YouTube também, ok? Então, gente, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima!